Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá Olá Muito bom dia Boa tarde, avalante Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2187 de hoje Quarta-feira, 16 de janeiro de 2013 Vamos avançar Crédito imobiliário Compatível com o mercado do Rio Casa própria já está mais barata Para a classe média Atalhos atropelam as leis em vias do Rio Musas vão de 0,800 a 4,7 milhões de reais Você vai saber a respeito da Andréa Machado e da Megan Fox Essa é a sua notícia de capa de um dia Você vai saber junto com algumas notícias do site Eu vou chico com a piadinha do dia Hoje tem sido meu quadro para a promoção Porta-retrato do dia No seu jornal do dia Começa domingo Lançamento da coleção Rico de Souza Produto exclusivo Vários modelos para você escolher Aloha Linha masculina e feminina com proteção UVA e UVB Juntando 700 pagando R$ 29,90 Você receberá um par de óculos do Rico de Souza Como são óculos do dia By Rico de Souza No seu jornal do dia Como o Rio gosta de ler O jornal Andréa Machado Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no jornal Andréa Amorim Que já está no ar para você Compre o jornal do dia Como o Rio gosta de ler Os preços do jornal dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O jornal dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo E o site de O Dia Online Meu nome é Jéssica E eu tenho 20 anos Eu tenho uma vida muito corrida Eu moro em Comenador Soares Em Nova Iguaçu Faço estágio numa ONG Que fica no Complexo da Maré Em Bom Sucesso E faço jornalismo na Rural Que fica em Seropédica Quando os meus amigos Passaram no vestibular Eles ganharam o carro dos pais Quando eu passei no vestibular Meu pai me deu um bilhete único E falou Toma minha filha Vai ser feliz Nesse trajeto que eu faço Eu gastaria cerca de R$ 16,00 por dia A ponta do lápis No final do mês Dá uma grande diferença Ainda mais no bolso do estudante O dinheiro que eu economizo com a passagem Ele é todo revertido Para os meus estudos Bom, a maior parte Gosto muito de passear Acompanhada pelo meu namorado Que está no mesmo barco que eu Ele também estuda jornalismo Mora em Nova Iguaçu Então nos finais de ser uma hora A gente está sempre andando por aí Eu sempre sonhei com um marido bonito Alto Inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou a Pique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel Que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente Limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Que beleza, sapato, hein? Sapato não, graças Isso aqui é Raffarillo 100% em couro Legítimo modelo italiano Ei, ei, ei Mas você não vai falar do conforto Do estilo? É Raffarillo Tá aqui, ó Escuta aqui, meu amigo Quem é que te deu o primeiro Raffarillo? Você tava com o pé no lodo Cunho, eu te dei o primeiro Raffarillo Você acha que ele dá alguma coisa pra alguém? Isso aqui eu ganhei numa pô Pelo menos uma coisa Eles concordam Sapato é Raffarillo Eu tava com o pé na sargenta Eu tirei Eu tirei Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Olá, buenas Primeira vez no Brasil? Sim, sim Rapazes vão adorar O Brasil é lindo Pero não é tão bello como a Argentina E as nossas mulheres? São belíssimas Sim, claro Pero as chicas argentinas São mais bellas Sem falar um brasileiro Que é divertido, hein? É muito engraçado Nós somos muito mais engraçados Um anão deformado tinha os lábios enfeiões muito grandes Quando ele andava Seus lábios eram lançados de um lado para o outro Qual o nome do filme? Não sabe? Anão que balança o berço Uma brincadeira com um filme Minha mão que balança o berço As notícias, por favor E agora, no jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Crédito imobiliário compatível com o mercado do Rio Casa própria já está mais barata para a classe média Caixa reduz os juros na compra de imóveis acima de 500 mil reais Para servidor público e correntista Taxas são ainda menores Na página 21 de um dia Veja condições para financiar Atalhos atropelam as leis em vias do Rio Na quarta matéria da série Caminho do Ouro O repórter João Antônio Barros Revela que contratos de concessão Driblaram leis para beneficiar a empresa A lança, por exemplo Linha Maior Sociedade Anônima Vai lucrar 4 milhões e meio de reais A mais em um ano com pedágio Na página 3 da sessão Rio de Janeiro Internet vira arma em defesa de prédio Do antigo Museu do Índio Na página 14 Na coluna de Léo Dias Na sessão de AD Ou no caderno de AD Como que? Motorista da Globo morre Após discussão com José Polesso Na página 12 Na sessão Rio de Janeiro Quebra de sigilo Pode definir julgamento Do ex-goleiro do mundo Musas vão De 0,800 a 4,7 milhões de reais Andréia Sem verbo para descilar Atriz americana Megan Pax Caixa milionária Vai ser vigiaria Andréia Machado Descila Deu seis anos Mas vai trocar o Rio Por São Paulo Neste carnaval Ela protestou nua Coberta apenas por pintura Contra a venda de vagas Nas escolas Que chegam a 200 mil reais Megan Pax Não sobe frio com isso Vai embolsar 4,7 milhões de reais Para dar Pinta Em camarade E agora As notícias Do site O Fuxico Carl Castro Substitui Isis Valverde Na encenação Da Paixão de Cristo Isis alegou Cansaço E desistiu Do papel de Maria Magdalena Conforme O Fuxico Já noticiou Depois de emendar Dois trabalhos de sucesso Avenida Brasil E o Canto da Sereia Isis Valverde Alegou estafa E desistiu De participar Da encenação Da Paixão de Cristo Em Belém do Pará Mas uma substituta Já foi escalada Para o papel De Maria Magdalena Carol Castro A jovem atriz Vai se juntar A parte do elenco Que já está No agréstio pernambucano José Batista Que mais uma vez Viverá Jesus E Carlos Casagrande Que viverá Pilatos Já gravaram Suas cenas Para o material De divulgação Marcos Pasquim Que interpretará Este ano Heróide Desembarcar Nesta terça Dia 15 No Recife E segue para gravar As cenas Do material Publicitário No interior Não será Em Belém Pará Não será Numa cidade Pernambucana Bom Mas enfim Esqueci agora O nome da cidade Muito bem Muito bem Muito bem Confirmado O fim do casamento De Daniela Merkel A cantora Alguma coisa assim Como Nova Jerusalém Pernambuco Alguma coisa assim Vamos lá Confirmado O fim Do casamento De Daniela Merkel A cantora Baiana assume Que está solteira Novamente Não 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 me Abandone Não me Desespere Porque não posso Ficar sem você A cantora Baiana assume Está solteira novamente Daniela Merkel E anunciou oficialmente Nesta terça-feira Já 15 Ontem Sua separação Segundo marido O publicitário Marcos Cábia Com quem estava Casado 3 anos E morando em São Paulo Segundo informações Ao Fuxico De pessoa próxima A cantora Ela voltou a morar Novamente em Salvador Na Bahia Em novembro Ano passado E a decisão Sobre o término Do relacionamento Foi em comum Acordo Daniela é mãe De cinco filhos Os adotivos Ana Isabel Ana Isabel E Ana Isabel Ana Isabel Ana Lissa De 10 E Márcia De 13 Bem como De Giovanna De 25 E Gabriel De 26 Do primeiro casamento Com Zalter Povas Com quem ficou Por 12 anos A Baiana Veia se casar Com o publicitário Em Roma Na Itália E ele Continua morando Na capital paulista Eliana Exibe o corpo Espetacularmente Em forma Doante de pés A apresentadora Compartilhou as fotos De seu sossego No Instagram Eliana está de pés Aproveitando Para relaxar bastante Nesta terça-feira Dia 15 A apresentadora Compartilhou algumas fotos Em seu Instagram Nas quais aparece Curtindo o visual E exibindo o corpo Totalmente em forma A bordo De um biquinho azul A simplicidade encantadora Ana está em contato Com minhas origens Sol Praia Uma rede para deitar E minha família Por perto Um lindo dia Para vocês Ela escreveu na foto Em que aparece Deitada em uma rede Já na outra Ela está em pé E mostra que realmente Recupriou toda a forma Depois da gravidez Clique do marido Ela escreveu Eliana É casada com O produtor musical João Marcelo Bôscoli Com quem tem Arthur De um ano e seis meses João Marcelo Bôscoli É aquele que canta Essa menina É um barato Dessa feira dia 15 No quarto do Peixó Andressa mostrou Em conversa com Ivan Que está confusa Quanto a Nasser A morena diz Que não sabe Se o namorado Fora da casa Ainda quer ficar com ela E eu fico pensando Se eu for solteiro E não sei Queria saber A minha situação Ficaria bem Mais tranquilo Se soubesse Eu não sei Como estão as coisas Lá fora Os abafonados Ivan ouviu atentamente A paranaense E aconselhou A seguir seu coração Faz o que seu coração Não andar Se o seu medo Se confirmar Você poderia tentar Reavivar alguma coisa Com uma pessoa Aqui dentro E está caidindo por você E fica encantado por você Explicou o professor Por fim Andressa disse Que raiva Que certas coisas acontecem Eu não falo muita coisa Porque eu não quero Comprometer Confessou Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Bebe 13 Eliezer Aconselha André A não correr atrás De mulheres O veterano Diz ao novato Que elas não valorizam Quem fica em cima André conversa Com Eliezer Sobre seu jeito lento Com as mulheres Sou tranquilão Afirma o modelo O veterano Parece apoiar o novato Se ficar pagando Papo às meninas Elas não valorizam Opina O modelo Diz que já Correu atrás Mas hoje Fica na dele Antigamente Eu caí em cima Das meninas Mas só A espécie de estratégia De André Não está dando Muito certo Com o Fernando Que questiona Exatamente O jeito lento E demorado Do brother Ei Lasqueira Que coisa Não como diria O Kiko Do Turma de Chaves Que coisa Meu irmão Elele Muito bem Muito bem Muito bem Aline Rosa Manifesta o desejo De ser mãe No infantil De Carla Pérez Para um infantil Que exibiu Para a TV Atu Afiliada Do SPT Em Salvador Na Bahia TV Atu Que foi por muitos anos Afiliada Da Rede Globo Até 87 Depois a TV Atu Se afiliou A Manchete A extinta rede Manchete Depois se afiliou A CNT E hoje É afiliada Do SPT Aline Rosa Manifesta o desejo De ser mãe No infantil De Carla Pérez A cantora Gravou o programa Afiliada Do SPT Em Salvador Aline Rosa Alegra A criançada E se divertiu Muito Antes da gravação Em Salvador Do programa Clube da Alegria Comandado Por Carla Pérez Aline Cantou Sua mais recente Música Amor Sobremesa Esperando na Janela E grande sucesso Da banda Cheio de Amor É que a canta Pensa em mim Que eu estou pensando Em você E me diz Eu vou te dizer Vem pra cá Nós estamos Sem se falar Mais uma vez Que te amo A cantora é mãe Mas por enquanto Apenas o seu cão De estimação Your child Dudu Manifestou seu desejo Ser mãe Adoro crianças Tem dois sobrinhas E me divirto Bastante com elas Quero ter dois filhos Mas ainda preciso Encontrar a pessoa certa Porque penso Muito em construir família Não é nada Que tem que fazer Logo por conta da idade Eu peço cobranças A hora vai chegar O programa Com a participação De Aline Rosa Será exibido Dia 18 de janeiro Às 10h30 da manhã No canal local TV Aratu Em pessoa afiliada Do STP Muito bem Muito bem E E a última do jornal André Amorim O jornal Cheio de notícias Até o fim BB13 Aline é eliminada Com 77% dos votos Carioca estava no paredão Com Ivan Com 77% dos votos Aline foi eliminada No primeiro paredão BB13 Na terça-feira Ontem Terça-feira dia 15 Não é anteontem Ontem Terça-feira dia 15 Logo em sua primeira noite Na casa O Carioca brigou Com o VT no Bambam Na prova de existência Na prova Os brothers Deveriam manter As mãos posicionadas Em carros E quem se mantivesse Por mais tempo Receberia imunidade E os carros Distraída Com a discussão A Cista Atiu as mãos Do veículo E perdeu a chance De se manter Na casa Por mais uma semana O primeiro líder E o VT no Bambam Existiu No Yacht Show No domingo dia 13 E a liderança Passou para a Fanny Mesmo assim Aline Não se livrou Do paredão Ao lado do professor Ivan Em uma semana Ela conseguiu causar Várias polêmicas Por não ter papas Na língua Aline também Garantiu momentos Engraçados Com frases como Esse aí Esse aí é um picolé Chuchu Com cauda de Queavo E meu corpo É blindado No discurso De eliminação Pedro Bial Diz que a Cista Talvez tenha usado De muita imposição Na casa Convencimento E persuasão São as armas Quem tenta se impor Somente Corre esse risco Talvez Este tenha sido O único pecado De nós Se eliminar De hoje Eu não errei Em lugar nenhum Eu sou assim Retrucou a linha Agora eu quero Trabalhar E ficar Com minha família Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2.187 De hoje Quarta-feira Dia 6 de janeiro De 2013 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se inscrever Tchau pessoal A gente se tornou aqui Melhor dia Sua vida abençoada A cobertura angelical Contigo Assim é Aba Pai Fui Tchau Tchau